Música Gisele Gomes disse, fiz remoção de amálgama, mas nunca tinha ouvido falar de dentista insegretivo. É possível resgatar a saúde dos dentes? Sim, sempre é possível. E às vezes até mais, né, sistêmica. O próprio Baldani faz essa parte de detox com os equipamentos da nova ciência, anil, quantum bio, físico-ante, que eu não sei exatamente qual técnica que você utiliza, mas o próprio Baldani, sistêmica. Música Música